Dois estabelecimentos comerciais foram furtados na madrugada desta terça-feira em Palmas, na capital. Uma loja de joias e um instituto de procedimentos estéticos, localizados na quadra 204 Sul, foram alvos de assaltantes que levaram diversas mercadorias dos locais. Segundo o proprietário de um dos estabelecimentos, a mercadoria levada é avaliada em mais de 80 mil reais. Eles entraram pela loja vizinha e aí arrombaram a parede do lado, que ela é já cartonada. Entraram por volta de umas 11 da noite e aí a gente não tem mais as imagens, então a gente não sabe quanto tempo eles ficaram dentro da loja. E a estimativa, até o momento, levaram em média 80, 100 mil reais de prata. Nós temos um cofre, porém, graças a Deus, eles não conseguiram mexer no nosso cofre, onde a gente guarda o nosso ouro, porém, a nossa prata eles levaram toda a loja. Já foi acionado, já fiz o boletim de ocorrência, estou aguardando a perícia para eles tomarem as medidas até para tentar achar pelas câmeras dos vizinhos ou de outras casas algumas imagens que possam nos ajudar até chegar ao bandido ou ao grupo, né, a quadrilha. Alguns produtos do Instituto de Procedimentos Estéticos também foram furtados. Isso é uma grande quantia em dinheiro. Segundo os proprietários, os assaltantes fizeram uma abertura na parede que faz divisão com a outra loja. Foi por meio desse buraco que os assaltantes tiveram acesso a todas as joias aqui da loja. A polícia, ela já foi acionada, já foi feito um boletim de ocorrência e que vai fazer a perícia em todo o local. O caso aí segue sendo investigado. A polícia, ela já foi acionada, já foi acionada, já foi acionada, já foi acionada. Obrigado.